Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, 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 você foi incapaz Estou indo embora Ah, 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 pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 você foi incapaz Você foi incapaz Vá, ah, 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 ah Resolva o dia, papai FlavioCBS.com.net Então é que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu pedi tudo Você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o medo E veja essa mesma cena E vai saber a dor de traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar E essa aliança joga fora O ciclo incapaz Você foi capaz Você foi capaz Chama Répezo ao novo Canto malvado Hospital FlavioCBS.com.net Chama Música 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 Sextou, eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, 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 eu sei, e já que o seu sou, tu vai sentar mais uma vez. Pra mim, é, velho. Velho e feito garçom, estamos juntos, é. Velho e feito um CD, esse choro, papá. Cacião. Hoje é sexta-feira, dia de torra salário, da Biculti, rapariga, fuma, siga, ao contrário. Vê se a muda é muda mesmo, mastiga, velha com mel, manda foto pra espelar, encontre-se no motel. Hoje é sexta-feira, dia de torra salário, da Biculti, rapariga, fuma, siga, ao contrário. Vê se a muda é muda mesmo, mastiga, velha com mel, manda foto pra espelar, encontre-se no motel. Sextou, 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 eu sei, e já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, 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 eu sei, e já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, 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 eu sei, e já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, 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 eu sei, e já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sué, tu vai, Ressa, Maria, papá. Cabeça do parede, eu sei, e já que o sextou, tu vai sentar mais uma vez. Vai, Rafa, Lucena, Lucena, calçado, tem que respeitar, papá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto